Eu vou ensinar esse sucesso pra vocês assim, ó É o seguinte Vocês vão falar Quem vai querer a minha periquita? Eu, 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 eu Quem vai querer a minha periquita? Eu, 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 eu Uma águia passou pelo meu quintal Um grito muito forte, querendo namorar Acho que tá querendo a minha periquita E há muito tempo eu tô doida Uma águia passou pelo meu quintal Um grito muito forte, querendo namorar Acho que tá querendo a minha... Não! Há muito tempo eu tô doida Já passou duas semanas e a saia sumiu Eu não ouvi o grito dela por aqui E agora o que é que eu faço pra dar essa periquita? Há muito tempo não dá uma boadinha Vou dar minha periquita pro tecladista Eu tenho medo de dar pro percussionista Ele pode bater pra minha periquita Vou dar minha periquita pro meu baixista Eu não vou dar pros meus guitarristas Ele pode bater pra minha periquita Quem vai querer a minha periquita? Eu, 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 eu Minha periquita, minha periquita Quem vai querer a minha periquita? Eu, 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 eu Treme, 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 treme Minha periquita, minha periquita Minha periquita, minha periquita Uma águia passou pelo meu quintal Um grito muito forte, querendo namorar Acho que tão querendo a minha periquita Uma águia passou pelo meu quintal Um grito muito forte, querendo namorar Acho que tá querendo a minha periquita Que há muito tempo Passou cinco semanas Essa águia sumiu Eu não ouvi o grito dela E agora o que que eu faço Pra dar minha periquita? Que há muito tempo Vou dar minha periquita pro cinegrafista Pra ele filmar na balada Eu não vou dar pro cara do barão Ele pode me tralhar, minha periquita Vou dar minha periquita Ai, gente, pra quem? Quem quer minha periquita aí? Ele pode me tralhar, minha periquita Quem vai querer a minha periquita? Minha periquita, minha periquita Quem vai querer a minha periquita? Minha periquita, minha periquita Quem vai querer a minha periquita? Minha periquita, minha periquita Ele vai querer a minha piriquita Minha piriquita, minha piriquita